Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo a partir daqui, porque aqui é o seu lugar também. Hoje eu vou relembrar com vocês uma minissérie, uma produção esquecidíssima pelo grande público, pouco conhecida e escrita por um dos grandes autores da nossa televisão, um dos mais queridos pelos telespectadores, que é o Manuel Carlos. Se você não sabe de que minissérie se trata, pode ficar tranquilo, porque daqui a pouquinho depois da vinheta eu vou contar tudo sobre essa produção pouquíssimo conhecida. Não sai daí! Primeiramente, eu quero dedicar esse vídeo ao inscrito Maicon. Eu não vou lembrar do sobrenome dele agora, infelizmente, mas ele vai saber que eu tô falando com ele, porque ele vive me pedindo lá nos comentários, quase em todos os vídeos, pra eu falar sobre minisséries do Manuel Carlos, minisséries do Manuel Carlos. Então, eu descobri essa pequena joia escondida e perdida pelas emissoras da vida e resolvi trazê-la pra cá, porque eu achei muito interessante. Então, Maicon, sinta-se homenageado com esse vídeo e todos vocês também, que amam o Manuel Carlos, que gostam de uma novidade, que gostam de uma coisa escondidinha ali, de remexer o baú da televisão brasileira. Esse vídeo é pra todos vocês. Então, eu vou falar de O Cometa, uma minissérie exibida pela Rede Bandeirantes entre os dias 21 de agosto e 15 de setembro de 1989. Essa trama, ela foi escrita pelo Manuel Carlos e pelo Ricardo de Almeida, e essa semana completou 31 anos do seu último capítulo. A história de O Cometa se passa no interior de São Paulo em Minas Gerais, na década de 1940, e o fio condutor da história é o personagem Habib, vivido pelo ator Carlos Augusto Strasser, que é um mascate turco que perdeu tragicamente a mulher e o filho num acidente, e pra fugir da solidão e das lembranças tristes, ele decide ganhar a vida como um caixeiro viajante, ou cometa como era conhecida a atividade naquela época. Habilidoso nas práticas comerciais e amorosas, ele se mostra um homem sábio e sensível, que, tal como o astro, que sua passagem deixa uma cauda luminosa, também espalha nos lugares onde passa a sabedoria que a cultura árabe e sua experiência lhe proporcionaram. Fadado a andar solitário por diversos lugares, ele encontra Miguel, um jovem aventureiro de apenas 17 anos vivido pelo ator Luiz Carlos Tourinho, que logo se identifica com o estilo de vida do mascate. Porém, não é o espírito e quieto do rapaz que o leva a acompanhar o turco em suas viagens. Miguel é filho de Jorge, vivido por Óton Bastos, um rico fazendeiro paulista, que, viúvo, acabou se casando novamente com a jovem Isabel, uma mulher culta, sensível e muito bonita, que logo desperta o fascínio em Miguel, que, com medo de seus sentimentos em relação à madrasta, acaba fugindo de casa para evitar sofrimento maior, principalmente depois da ameaça do pai de mandá-lo estudar em um colégio interno. Preocupado com o desaparecimento do filho, Jorge coloca em seu encalço um perigoso capanga, o cabo Marcílio vivido por Luiz Guilherme. Enquanto Miguel viaja na companhia de Habib pelo sertão, se envolvendo com diversas mulheres, tanto solteiras quanto casadas. Esse é o pano de fundo da minissérie O Cometa, que fala dessas andanças de um caixeiro viajante, né, que sempre deixa uma lição por cada lugar aonde passa, uma boa recordação, uma coisa bonita para se guardar, e dessa paixão desse menino, né, ainda um adolescente, pela madrasta que o faz fugir de casa e conhecer tantas coisas diferentes e fascinantes ao lado de um homem sábio. Na verdade, é a história de uma grande amizade. Mas vamos conhecer um pouquinho mais dos bastidores dessa trama da Bandeirantes. Com o sucesso da minissérie Chapadão do Bugri, exibida em janeiro do ano anterior, 1988, a Bandeirantes resolveu investir prezado e programou para o ano de 1989 três minisséries em sequência. Baseada no romance de Dirceu Borges, O Ídolo de Cedro, O Cometa foi a segunda minissérie exibida na sequência no ano de 1989. O livro de 1965 deu corpo à minissérie de 20 capítulos, que estreou no dia 21 de agosto de 1989, logo depois de Colônia Cecília, que foi ao ar em dez capítulos entre os dias 31 de julho e 11 de agosto. Depois de O Cometa, dois meses depois, eles exibiram na Bandeirantes a minissérie Capitães de Areia, baseada no romance de Jorge Amado, também em dez capítulos, que estreou no início de dezembro, lá pelo dia 5 de dezembro. Então, O Cometa ficou ensanduichada entre essas duas minisséries. Mas a trama curta de Manuel Carlos já estava gravada há um ano antes de ir ao ar. Os trabalhos se finalizaram exatamente em agosto de 1988. E a produção estava prevista para estrear em março de 1989. Mas a Bande achou melhor empurrar a história mais pra frente, né? E exibí-la em meados daquele ano, pra concorrer diretamente com outra produção de época da TV Manchete, que era a novela Cananga do Japão. Exibidas no mesmo horário, às 21h30. O Manuel Carlos escreveu essa minissérie em parceria com o seu filho, Ricardo de Almeida, também ator, que faleceu em decorrência de complicações da AIDS, pouco tempo depois de finalizar os trabalhos dessa trama, em 1988, dois dias antes de completar 34 anos de idade. Ricardo, infelizmente, não pôde ver o resultado do seu trabalho no ar. E ele foi o primeiro filho dos três que o Manuel Carlos perdeu. Pois é. É uma história bem trágica, familiar, que o Maneco tem com relação aos seus filhos, mas ele teve três filhos falecidos. O primeiro foi o Ricardo, né? Em 1988. O segundo morreu em 2012, o Manuel Carlos Júnior, de Um Problema do Coração. E o mais jovem, o Pedro de Almeida. Isso, Pedro de Almeida morreu aos 22 anos, em 2017, se eu não me engano. Mas, apesar dessa passagem triste na vida do Maneco, na época de O Cometa, essa trama, eu acredito que ela traga boas recordações para o Maneco, né? Independente desse momento terrível que ele acabou aprendendo a lidar de alguma forma muito bizarra, né? Depois de perder tantos filhos, tantos entes queridos tão próximos. Mas, continuando aqui, depois desse momento bad, o núcleo de dramaturgia da Bandeirantes, naquele momento, não estava preocupado em imprimir um ritmo frenético à trama, que era um estilo que começava a ficar comum à época, né? Imagens gripadas, mais rápidas. Mas, não. O Cometa não tinha nada disso. Era um estilo bem maniquiano mesmo, muito parecido com o que ele imprimiria as novelas que escreveria a seguir. Ficava mais evidente, no ritmo mais lento e nos longos diálogos e takes contemplativos. Manuel Carlos amarrou a ação da trama no último ano da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945. E contou em entrevistar o Jornal do Brasil que ele escolheu esse período porque foi nele que viveu a sua adolescência. Então, ele pontilhou o roteiro com suas próprias experiências. Acentuando, por exemplo, o valor da presença do rádio, que naquela época tinha a mesma função da TV, né? Que naquele tempo, naquela década de 80, e que hoje acaba sendo embarcado tudo pela internet. Se a gente for pensar em quanto o rádio era importante, né? Nos anos 40 e a televisão nos anos 80, 90. Hoje, tudo o que a gente ouviria na rádio ou assistiria na televisão, a gente pode fazer pela internet, pela telinha do computador. Então, o Manuel Carlos, ele quis deixar bem evidente essa importância, né? Da função do rádio naqueles idos dos anos 40. Era algo bem presente na sua trama. Os nomes de Lúcia Veríssimo e Carlos Augusto Strasser, no elenco, chamavam a atenção porque Lúcia tinha acabado de sair de trabalhos de destaque na Rede Globo em Mandala, em 1987, e em O Salvador da Pátria, de 1989. Ela tinha vivido personagens que deram muito o que falar. E o Strasser, curiosamente, podia ser visto em duas produções diferentes, né? De emissoras concorrentes. Ao mesmo tempo que ia ao ar a minissérie já gravada, o cometa, como o cachorro viajante Habib, ele também podia ser assistido às sete da noite, na novela que rei sou eu, um grande sucesso da Rede Globo, naquele ano de 1989, onde vivia o conselheiro da rainha Crespi. Aliás, seu penúltimo trabalho na televisão, antes de seu falecimento. O Strasser, ele viria a trabalhar ainda na Ministério do Sorriso do Lagarto em 1991, e depois faleceria. Mas enquanto esteve dedicado a esse trabalho, o Strasser, ele foi muito feliz e ficou muito satisfeito em dar vida ao Habib. Tinha orgulho em ver no ar um personagem que lhe exigiu. Não apenas um trabalho de pesquisa da cultura árabe, mas também aulas do sotaque característicos do caixeiro que interpretou. Em entrevista para o jornal O Dia, as Vestas da Estreia, da produção, ele contou que Habib foi um dos personagens que ele mais teve prazer em criar, pois o Habib representava o lado positivo e humano do imigrante do Oriente Médio. O ator, que já conhecia o Alcorão, contou que estudou a cultura e a história do povo árabe. Ele afirmou ainda ao jornal que a principal característica do seu personagem, o que era mais atraente nele, era a simplicidade de ser. Para ele, a relação do turco com o jovem Miguel era essencialmente uma lição sobre o sentido da verdadeira amizade. E ainda disse que a pureza no convívio dos personagens resgatava real valor da palavra amigo. Muito bonito, né? Parecia realmente um trabalho muito sensível que tocava os atores. Falando em atores, o Otton Bastos e a do Severíssimo foram muito elogiados por esse trabalho. A crítica especializada achava o casal Jorge e Isabel impecáveis e dizia que nada deixava a desejar a nenhum outro trabalho que eles já tinham feito na Rede Globo. O Luiz Carlos Tourinho, com apenas 25 anos, em 1989, já era um ator premiado no teatro. Ele venceu o prêmio Mão Bembe pela peça infantil Gato de Botas em 1987. E foi outro destaque do elenco. Ele já tinha participado de alguns episódios da série Teletema na Rede Globo, mas foi com o jovem Miguel na minissérie da Bandeirantes que teve sua primeira grande oportunidade na televisão. Além de ter sido apontado como uma das boas revelações entre os nomes jovens da televisão naquele final de década. Outro nome jovem que também brilhou em O Cometa foi o de Patrícia Lucchese, a menina que ficou famosa pelo comercial do primeiro sutiã. Após ter encantado o público com essa peça publicitária, ela chamou a atenção de um dos diretores da trama, o Luiz Carlos Laborda, que imediatamente a convidou para fazer parte do elenco da Bandeirantes. Embora tenha realizado um papel de destaque na minissérie Colônia Cecília, a Patrícia estreou mesmo em O Cometa, já que a minissérie foi gravada antes de Colônia Cecília, que foi ao ar antes de O Cometa. Então, a Patrícia foi vista primeiro em Colônia Cecília, mas ela já tinha estreado em frente às câmeras, pelo menos em bastidores em O Cometa. E aí sim, teoricamente, não na prática, mas teoricamente, O Cometa foi o segundo trabalho dela na televisão. Ela interpretava a jovem Bia, a primeira namoradinha do Miguel. Um detalhe sobre isso, sobre essa escalação da Patrícia para fazer a primeira namoradinha do personagem do Luiz Carlos Tourinho, me deixou um pouquinho incomodado. O Tourinho, ele fez um personagem que tinha 17 anos, mas na vida real ele já tinha 25, e a Patrícia tinha apenas 13 anos quando fez a minissérie O Cometa. Então, eu fiquei meio assim, com o pé atrás, em uma menor de idade, tão jovem, interpretar uma personagem que tem um casinho amoroso com um homem já feito, né? Porque na vida real o Cometa já era um homem feito. Mas enfim, é um detalhe, eu não sei se tão pequeno assim, que me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha, mas é só título de curiosidade aqui pra vocês. Agora, gente, cá entre nós, chega mais. Vocês podiam imaginar na vida de vocês que o Luiz Carlos Tourinho já tinha sido um mocinho romântico de uma trama escrita pelo Manuel Carlos? Eu jamais poderia imaginar. Porque veja bem, eu só descobri o Luiz Carlos Tourinho e o trabalho dele como ator na televisão em 1999, quando ele interpretava o personagem Edilberto, uma bicha pintosíssima na novela Suave e Veneno do Agnaldo Silva, onde ele era um assistente, né, pessoal de outro personagem incrível que era o Albert vivido pelo Diogo Villela. Os dois faziam, formavam ali meio que uma dupla dinâmica e eu nunca tinha visto nenhum trabalho do Luiz Carlos Tourinho até aquele momento e eu achava o Edilberto Rolario maravilhoso, engraçadíssimo, gostei bastante. Então, nunca se passou pela minha cabeça, até porque o Luiz Carlos Tourinho não faz o estereótipo de um mocinho romântico, né, que um dia ele podia ter vivido um personagem desse tipo ainda mais em uma trama do Mauro Carlos. Olha o que a magia da televisão faz, gente. A gente não consegue sonhar com tudo o que já foi feito para nos entreter. E o Tourinho, que infelizmente já nos deixou precocemente em 1900, 1900 não, em 2008, aos 44 anos de idade, era muito talentoso, né? Ele fazia aquele personagem tão afetado em Suave e Veneno e a gente acreditava que ele era aquilo. depois ele foi fazendo outros personagens sempre na mesma linha do humor, ficou muitos anos no programa humorístico sob nova direção, mas ele era super talentoso, né, premiado no teatro e pelas pequenas cenas que eu ouvi de O Cometa fez um papel muito bonito, muito sensível e delicado também nessa produção. E contou ainda com outros nomes de peso no elenco, como o Edwin Luizy, a Yara Janra, a Mika Lins, que é uma força da natureza e uma atriz desvalorizadíssima na televisão. Também a Ana Maria Nascimento e Silva. Durante seus 20 capítulos, gravados entre agosto e setembro de 1988, desfilaram por O Cometa, né, pela produção de O Cometa, mais de 400 profissionais, atores e figurantes. Eu tô falando só de atores, né? Não tô falando do pessoal por trás da câmera, produção, nada disso. Atores, entre figurantes e profissionais mais de 400. Os profissionais passaram mais de 40 dias percorrendo cidades como Araxá, São João del Rei e Tiradentes, sob muita poeira e calor. A estiagem prolongada da região criou o desejado clima de realismo para as tomadas externas. Feitas à vista de um fulminante céu azul, mostravam o desenrolar das aventuras do mascate. Então, um show de fotografia, provavelmente, né? E a crítica especializada desfiava bons comentários e críticas, né, sobre a trama, que era simples e lírica e deliciosamente bem escrita pelo Manuel Carlos e seu filho Ricardo de Almeida. Falava-se muito bem das muitas externas que fugia daquela coisa claustrofóbica dos estúdios e era um artifício usado por emissoras menores para retenção de gastos. Dos padrões da época da emissora era tudo muito cuidadoso e muito caprichado. Ainda sobre o seu personagem Habib, o protagonista Carlos Augusto Strasser declarou que tudo que aparentemente era deficitário na produção acabou se tornando um grande desafio vencido, porque as pessoas trabalharam com garra e calor absolutos, além de uma camaradagem rara. Então parece que para o Carlos Augusto Strasser esse trabalho foi muito marcante mesmo e muito satisfatório. Para o Roberto Vignatti, que era o diretor da trama, também foi um trabalho belíssimo. Ele disse o seguinte abre aspas A minissérie resgata o clima de magia existente na época e atenta para alguns valores que estavam escondidos. Fecha aspas. Ainda segundo o diretor, o resultado final de O Cometa foi uma mensagem de amor, amizade e lealdade. Uma viagem através da sensibilidade. E para finalizar esse vídeo, eu quero ler para vocês uma crítica de uma jornalista da época falando sobre O Cometa. A Maria Helena Dutra escreveu essa crítica no dia 29 de agosto de 1989, criticando muito o monopólio da Rede Globo em relação em relação à audiência e repercussão. E por causa desse monopólio ela se sentia espantada diante do silêncio em torno da minissérie O Cometa. Que era um belo trabalho que não se ouvia falar sobre, né? As pessoas não comentavam. Então ela disse o seguinte eu quero ler para vocês o trecho não na íntegra, né? Não toda a crítica na íntegra mas o pedaço que eu acho mais importante onde ela fala diretamente da minissérie. E ela diz o seguinte abre aspas um trabalho ao nível de chapadão do bugre e para mim bem superior ao gostoso mas sofisticado demais para os padrões de nosso interior que foi O Rabo de Saia uma minissérie da Globo, né? Que também retratava as aventuras de um cacheiro viajante e foi exibida em 1984 com Neila Torrata como protagonista. Então continuando a crítica ela dizia o cometa não incorre neste erro é simples e lírico como um Brasil sertanejo pobre e tacanho no caso no ano de 1945 e lá estão as qualidades e defeitos de nosso país antes de se tornar grande progressista moderno e hiperinflacionário hiperinflacionário deliciosamente bem escrito e interpretado o Otton Bastos daqui nada tem a ver com sua canastriz esse impacto de sangue e no severíssimo parece que só sabe brilhar na Bandeirantes Vide Os Imigrantes sua estreia e agora quando faz uma perfeita contida senhora daqueles tempos Carlos Augusto Strasser embora capengue no sotaque está humaníssimo no Habib que já foi um tipo muito comum nesta terra e todos ajudados por cenografia figurinos e trilha sonora sem erros esta última a cargo da forte dupla Murilo Alvarenga e Salatiel Coelho um belo trabalho cercado pelo silêncio é verdade que a Bandeirantes errou outra vez em escalá-lo num tempo e horário que os dissidentes da Globo preferem a Cananga do Japão segurou durante um ano em termos de um país sem memória como o nosso é um breve contra divulgação e promoções e o lançou exatamente no momento errado mesmo assim não se justifica o injusto silêncio que cerca esta obra que honra a televisão brasileira fecha aspas pois é gente uma bela crítica de uma jornalista da época e naquela época os jornalistas eles assistiam televisão com gosto com vontade eles falavam com propriedade analisavam com detalhes todas as produções televisivas e se você parar para ler um pouquinho as críticas daquela época em sites especializados nesse tipo de críticas antigas você vai ver como era delicioso e como eles entendiam alguns eram ranzinzas mesmo às vezes a produção era boa botavam defeito outros elogiavam demais do que tem hoje também mas existia para mim uma seriedade maior a produção teledramatúrgica era levada mais a sério do que hoje em dia que parece que críticas de televisão uma coisa pejorativa enfim o que eu quero dizer aqui além de ter ficado muito surpreso com essa crítica super elogiosa e ficar imaginando que realmente foi um trabalho belíssimo exibido pela Bandeirantes quando ela fala no final que ela em série já foi segurada pela Bandeirantes durante um ano é por causa daquilo que eu falei no início ela foi gravada um ano antes e na concepção dela a Bandeirantes segurou demais a estreia talvez tivesse colocado antes no ar não tinha batido de frente com o canangão do Japão mas se for pensar também em 1988 estava no ar vale tudo não sei se na mesma época que foi finalizada a minissérie mas poderia ser uma concorrência muito maior enfim eu fiquei muito admirado com essa crítica e com tudo que eu li sobre o cometa gente tá aí mais um trabalho do Manuel Carlos pouquíssimo falado pouquíssimo comentado esquecidíssimo mesmo eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa obra ou de relembrar se alguém assistiu se alguém ouviu falar na época ou muito tempo depois enfim eu trouxe pra cá porque essas pequenas pérolas fazem parte da nossa teledramaturgia tão rica e eu quero que faça parte aqui também do canal do nosso livro do canal que sempre tem muita novidade muita coisa diferente muita coisa boa talvez tem algumas coisas que vocês também não gostem achem ruins mas enfim aqui tem diversidade é isso que eu gosto de trazer pra vocês eu espero que vocês tenham gostado esse é o final do vídeo se você gostou deixa o seu like compartilha com quem também gosta desse tipo de conteúdo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau